Lelema Cris, que é do PSDB do Estado de São Paulo. Senhores deputados, ontem cara pintada, hoje cara de pau. Essa é a possibilidade real que temos de avaliar um discurso que fizemos há pouco, que ouvimos há pouco. É impressionante, senhor presidente, senhores deputados, como foram amigos ontem e hoje grandes parceiros, muito próximos, por sinal, na mesma base de governo. Eu fico impressionado com as mudanças que ocorrem ao longo de uma história. E essas mudanças não podem ser esquecidas, porque cara pintada de ontem virou o cara de pau de hoje. E eu quero dizer mais, fico impressionado também com o tipo de discurso que faz. Um discurso que diz que o debate do impeachment está paralisando o país. Usado há pouco, eu quero dizer, senhor presidente, que a paralisia do país está aqui, olha, na manchete do jornal Correio Brasilense. Tombo do PIB leva o país da recessão à depressão. está aqui na página primeira do jornal Estado de São Paulo. PIB cai 1,7% no trimestre e recuperação fica para 2017. A Folha de São Paulo, economia afunda em crise histórica. aqui está a responsabilidade de quem deveria cuidar do país e do seu povo e não teve competência, não teve condições de poder estabelecer a responsabilidade necessária para tratar das contas públicas. Ainda mais, está aqui, senhor presidente, os indicadores da CNI. Emprego e horas trabalhadas caem pelo nono mês consecutivo. E aqui estão os gráficos. Emprego em queda livre está em mais. Nós estamos aqui vivendo faturamento em queda nas indústrias. Horas trabalhadas de produção vertiginosamente caindo. Massa salarial real para baixo. Onde está o partido que ia cuidar dos pobres? Onde está o partido e o governo que ia cuidar dos trabalhadores? Onde é que estão os partidos que teve responsabilidade e a partir de agora está diminuindo os programas sociais que tanto falaram na campanha, que tanto mentiram para a sociedade brasileira? É isso que nós queremos saber. Não o discurso que foi feito há pouco, um discurso demagógico que não tem responsabilidade para... Na verdade, o que foi feito foi simplesmente pagar o serviço de um suzerano para o seu... de um vassalo para o seu suzerano. É esse serviço que foi prestado há pouco no discurso aqui. A realidade, senhor presidente, senhores deputados, é que o país quebrou. O país está quebrado pela irresponsabilidade daqueles que tinham obrigação de cuidar das contas públicas e não fizeram. O Partido dos Trabalhadores é responsável. O presidente Lula, quando foi presidente, que surfou na onda do nosso governo, do governo Fernando Henrique, e depois não tiveram competência para manter com a gastança que fizeram uma economia capaz de se sustentar nos seus propósitos e nos seus projetos. essa que é a realidade da situação. O país está quebrado e o PLN 5 nada mais é do que o retrato desse país quebrado. Quando nós vamos ter que votar daqui a pouco aqui um projeto de lei que, na verdade, vai tirar fora da responsabilidade criminal uma presidência que não foi competente para cuidar das contas públicas. É isso que está acontecendo. O governo fez a política macroeconômica errada e está colhendo o que plantou hoje com a votação desse PLN 5. A arrecadação cada vez mais baixa não tem condições de sustentar um orçamento que tinha que cuidar do serviço público. Na verdade, senhor presidente, o toma lá da cá prevaleceu nesse processo. O governo foi irresponsável, não teve condições de subsistir com uma proposta de uma política séria e correta para o povo brasileiro. E é isso que aconteceu. A recuperação será muito demorada. nós pagaremos um preço alto por essa incompetência, por essa irresponsabilidade. Nós, eu digo, o povo brasileiro, os mais pobres que tanto defenderam, hoje, colocam como a solução retirar desses mais pobres o dinheiro para tapar o buraco dessa incompetência. Para concluir, senhor presidente, é isso que esse governo está fazendo. E, senhor presidente, senhores deputados, votar o PLN 5 é, na verdade, mostrar que os 120 bilhões de déficit de 2015 teriam que se somar a 70 bilhões, que, na verdade, era o déficit, o mais 50 bilhões que era de superávit previsto. São 170 bilhões de reais de responsabilidade praticada. E o Brasil vai ter que pagar a conta. É bom que a sociedade brasileira veja quem ganha, governa. E quem perde, fiscaliza e denuncia. Nós estamos fazendo o nosso papel. Vocês, governo e PT, não estão fazendo o papel que vocês tinham que fazer com a responsabilidade que tinham de uma promessa de campanha que foi absolutamente mentirosa. Muito obrigado.